E aí moçada, tamo aqui Zoinho tá reformando o curral ali Magicinho, Igo Igo também é carpinteiro Agora nunca vi carpinteiro de espora Não tô entendendo pra quem essa espora não peça Tá trabalhando de carpinteiro Tu já viu? Se não é, não sei, não sei Não tô entendendo como é essa Esse negócio de De carpinteiro de espora Eu sei que o carpinteiro original é Cicinho Que tá ali com a maquita Maquita na mão Zoinho tá com a lebanca, uma cavadeira E vão pegar na madeira agora, né Zoinho? Eu não Achei, não vai trabalhar no curral? Tá bom Vou engredir o curral Entendi Não, pô, tô falando assim Você só leva as coisas pra terceira? Não, não é terceira, pô É falar As palavras certas, né? Tá bom Mas na civilização aí já foi uma piada A civilização? A civilização? A civilização? A civilização aí foi uma piada É Vamos pegar agora na madeira Mais ou menos por aí Rapaz, arrumaram os morambão, hein? Você tá louco, mano Tu que tirou assim? Foi, foi nós tirou aí Pra quando derrecer a escurrar Fazer uma reforma Esse aqui é de que, assim? Que madeira é esse aqui? É para um, né? Um calumbi amarelo Calumbi amarelo É, moçada O negócio aqui não é muito gostoso, não É, não Agora só o velho acaba de sumir Aqui a gente tá com as costas Da construção das coxas do culeiro Mas tem coragem, né? Vai sentar, é? Tu veio pra cá e não foi pra trabalho, não, é? Carpinteiro já é, mano Carpinteiro tá desunido Eu acho que ele tá mais pensando De montar a cavalo do que ele carpintar É, profissional? Eu sei que sim, sim, é profissional do motosserra Mas você, eu nunca vi, não Eu não vi, não Oi, joi Tudo arrendo? O que eu te disse? O carro fica igual, pô É mesmo Isso não tá certo Tem bicho maior do menor do que mais terra Não chegou, não chega Terreno aqui é brabo, viu? É brabo, pô Coelho de aqui é um barro arrunhado Mas não vai homem que tem coragem de fazer a coisa, né? E contato É verdade Porque eu consegui, né? Não é fácil Nós cavamos uma cerca aqui uma vez Botava Cavava uma chave e botava a pedida no mentão É Não foi, joi? Foi Mas chega a dia não tá nascendo, não Na verdade Ele cavava assim mesmo Eu machiquei um batimão, ele foi muito brabo Boa Mas devagarzinho aqui, eu não sei o turinho aí, ó Brabo, né? Chão aí Agora, no meio dia pra tarde, porque o carro da Fibonca esquenta Chão vai molhando Tem que trabalhar, né, ué? Tem Tem que trabalhar Não dá certo Não dá certo Não dá certo, não Por aí não vai, né? É verdade Pois é, galera Vai dar uma reforma aqui no curral da fazenda aqui Tá aqui Os morão que vai enfincar ali E os homens tá cavando ali os buracos Os homens tá abrindo os buracos bem abertos E já tá começando a dar um pedriguzinho aí, viu? Ah, isso aqui tá engrossando Não é pedra, Jair? Tem pedra Vapã Nossa, aqui Tem racoal E não tá duro, duro não Ainda tá meio moiado ainda Já pensou se tivesse Seco aí, viu? Ainda tem moiação Ainda cava muito aí, sim? Pra gente ficar morando? Ainda desce aí os vinte e cinco Ei, dica Ainda desce os vinte aí Já tá dando a pissarra, tá vendo, Zói? Já Ó, já cortando pedra Desce o carneiro já Aí o seu lá Vendo? Aí, galera Já tá dando a pissarra Aí 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 pra baixo Agora vocês moíram Bota água aí Que quantos dias passei pra ser Bom pra tanque, né? O perreiro desse É o tanque ali Aonde? Aqui no pé da cerca Quando eu prender o gato O gato já bebe É besta É coisa, né? É só É coisa que tá bebendo É E aí se o cara apertar um pouco Dá na pedra mesmo, não dá não? Já deu O carpinteiro é sentou Sentou O carpinteiro de espora tá desunido Ei, que só tristeza que tu tá aí Se te der no jumento Não carrega uma carroça de mandioca não Morreu Tá morto Ei Vê se descansa um pouco aí Pra fazer um dilema aí Nós só tá fazendo vídeo Não tá fazendo dileminha de vez em quando, pô É E você nesse cansaço que tá aí Você não aguenta fazer nada Chega amarelou Isso aí chega tá amarelo Aí é engana Fartou o sangue O negócio aqui é duro Aqui nesse carrasco o cara perde a cor mesmo O negócio aqui é brabo Olha 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 Deixa eu puxar aqui pro povo Olha a cabeça de carneiro Olha aí galera Como é que deu na pissarra A gente chama de pissarra Cabeça de carneiro Que é a pedra Chamada Aí é o Já tá começando a avisar que vem rocha aí Se o cara aprofundar muito, né Esmeralda Esmeralda? Esmeralda Fica aí caçando esmeralda Que tu vai achar Tu morre aí amarelo Que nem E não acha esmeralda aí É uma pedra pra tomar Uma ferramenta toda Mas tá pegando mesmo aqui embaixo, ó Ué Tem O Guim, costa pra cá Você é cabra sadio Tem a mente computada Sei que o povão sentiu Repara bem meu segredo Se tu não tiver com medo Parte para um desafio E o que? Eu estou doente da coluna O que é a pressa? E um homem do meu tempo doente da coluna e faz falta no Brasil, viu? Faz E não há mais não, viu? Aqueles remédios tem vergonha Rapaz, manchinho novo Tomou um caroço, pô, não tem as dejeção não dá não Estou prezando de um deles Nunca vi daqui Estava ruim, pô Para a coluna não O que eu estava na porta de higo lá estava ruim Permei 20 minutos estava bom, ontem eu tomei o outro Tomou o que o caroço? Um caroço Ele adormece meia hora por tudo Rapaz, nunca ia gostar aqui Passei caído aí 3 dias assim Fui para tomar uma injeção, não teve jeito Mas ele levanta, ok? Aquele levanta Aquele levanta Nesses dias não é fazer um vídeo Agora é assentando uma trancelha lá em minha roça, viu? Hã? Lá dá bom Põe uns morão aqui Põe uns morão aqui para nós ir lá Pronto Você só me fala o dia Aqui depois da pirata pode bater para morrer aí Mais na qual lá na fazenda nova? É Eu nunca fui lá né É bonito para a cara de vocês Também não tenho que me chamar eu não vou não Mas que homem é tu? Tu é uma... Ou é uma genga? Vixe 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 Uma vontade de inquietel Ele é um raqueiro Eu tenho que respeitar É É Eu Mas a bufa trabalhou Parece que eu quero pegar um buraco A bufa trabalhou Trabalhou Eu sou bom de bufa Você trabalha bufando Você trabalha diferente não? Não Valeu, galera do YouTube Te amo Não briga não, rapaz Não briga não, rapaz Oxe O que é isso, rapaz? É assim, pá Tu riu, bicho? Os homens estavam querendo lerar Chama E galera, a gente está voltando aqui para a cidade E tem a ego de um amigo de Igor aqui Que acabou de parir Até uns dias que pariu do QT E o Igor vai mostrar a pordinha aqui para vocês Para vocês verem Olha aí Bonita, viu? Bonitinha a pordinha, viu? Linda, linda Cara branca, galera Linda, viu? Aí a pordinha do QT aí Os pés brancos Um pé branco Uma mão e a cara branca Não Dois pés, uma mão branca e a cara branca Olha lá, mamando lá, galera Lindinha Top Valeu, valeu